A gente continua falando sobre Covid, pois há uma preocupação, pois muitas pessoas não estão retornando para tomar as doses da vacina e o Ministério da Saúde diz que vai fazer uma mega campanha para tentar recuperar e orientar essas pessoas, não só sobre a importância da vacina contra a Covid, mas também todas as vacinas que são oferecidas, né, Kylian? Exatamente, Sérgio. Muito bacana isso. A recuperação dos altos níveis de vacinação está entre as prioridades da pasta da saúde nos primeiros 100 dias do governo. Em fevereiro, o Ministério da Saúde deve realizar uma campanha de vacinação com forte enfoque na conscientização sobre a necessidade de prevenir a doença ou as doenças. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde assinou o aditivo para a compra de 750 mil doses da Coronavac para o público infantil, que devem ser entregues nos próximos dias. E um novo aditivo está previsto para aquisição de 2,6 milhões de doses do imunizante através do Instituto Butantan Samuel Sintra.